Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. A amorosidade da justiça, além de favorecer a impunidade, impede que muitas famílias sigam a vida depois de terem passado por situações difíceis, como a morte de um parente, por exemplo. Só em 2009, centenas de pessoas foram assassinadas, mas em muitos inquéritos, aliás, mas muitos inquéritos demoram para serem concluídos e a maioria dos julgamentos desses casos ainda não aconteceu. Alexandre Andrade Dias Reis tinha 18 anos e sonhava em se formar em engenharia mecânica. Entretanto, o jovem não teve tempo para isso, porque um desentendimento no trânsito e um tiro na nuca abreviaram a vida dele. É, teve uma bombada e o rapaz freou na frente, o rapaz que cometeu assassinato contra o meu filho. Freou e os amigos do meu filho que iam dirigindo, deu aquela freada e fez barulho, que é uma freada forte. E ele não gostou do barulho da freada, desceu do carro armado, deu uma coronhada no motorista do amigo do meu filho e começou a brigar. Quando o meu filho saiu, que estava no banco de trás, apontou para o meu filho e atirou na cabeça. A morte do Mato Grossense aconteceu em 2008 em São Paulo e desde então toda a família tenta superar a dor, bem como fazer com que o rapaz que apertou o gatilho vá para trás das grades. Heitor conta que o acusado não ficou nem 80 dias preso e que a impunidade só aumenta a dor. É uma causa que a gente fica esperando ser julgada com rapidez para ver se nosso coração melhora um pouco, né? Mas essa sensação de impunidade que é horrível. Temores não sentidos só por este pai. Outros 63 mil inquéritos relativos a homicídios no Brasil, instaurados antes de 31 de dezembro de 2007, ainda estão sem conclusão. Nem sequer chegaram à mesa do juiz. E por aqui não é diferente. Em Mato Grosso, quase 1.500 assassinatos não foram concluídos. Crimes que aconteceram há quase três anos, mas que se esbarram na lentidão da justiça. Ora, por falta de profissionais para investigar os casos. Ora, por dificuldades em esclarecer os fatos. Enquanto isso, famílias vivem na esperança de que um dia, mesmo que tarde, a justiça seja feita. Para o presidente da Comissão de Direito Penal e Direito Processual Penal da OAB, o governo é um dos grandes responsáveis por esses inquéritos em aberto na região. Neste caso é falta de estrutura do executivo que não prevê ou que não observa as suas obrigações e não equipa a Politec ou os seus órgãos da maneira exigida para o pronto atendimento das necessidades. E o advogado acrescenta, o problema é maior do que se imagina e vai além das delegacias, chegando inclusive ao Tribunal de Justiça, onde ainda conforme ele, os magistrados trabalham com até 4 mil processos cada um. Entretanto, a média de apuração dos casos, de julgamento dos casos de homicídio no estado de Mato Grosso, na minha avaliação, está bem acima da média nacional. O acusado pela morte de Alexandre Reis vai a júri popular no próximo dia 9 em São Paulo, onde o crime aconteceu.